Só confia no pai, só confia no pai Como é o que, cara? Caralho, tu pegou aqui nessa, ali, meu! Corona, eu tirei aqui nessa pra tu ficar de pipa ou de tanque, pra tu ficar me curando Ah, não sabia! Você não me avisa? Tu não fala das estratégias comigo, mano! Ih, esqueci de comprar Compre um escudo? Escudo ou não? Não, compra o... Peguei de dano, caralho 100% a mão de dano Tá, tá, peguei esse Caralho! O que, mano? Tu grita do nada Olha isso, que tu pegou O que que eu peguei? Já levei um Vai dar dano em maquininha Mula É dano... Qual foi? Eita, tem um cara aqui Tib, tem um cara aqui Tá bom, fecha, fecha isso aí Sai os dois daqui que tô trabalhando Tá, trabalho Ai, caralho Ai, Danilo Me cura alguém... Ah, não, pera Mata, tem cão não Fizão aqui Eu só acho que a jogada da partida Vai ter aquele... Ai, se o Sun te ver eu tô jogando Mata, caralho Mata, mata Mata, mano Eu tô matando, desgraça Vixo aqui, mano Morri Mas eu matei Ah, X1 você não gostou Ai, caralho Ah, tirou minha última Ah, não, tirou minha Vai, gente Overtime, overtime É, eu ia falar isso agora Tô morrendo e tô bugado Matei Vai, overtime Overtime, overtime 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 É, tempo pra você levar a carga Tipo, quanto Tipo, você acabou o tempo E tiver a gente entregando a carga Aí, tem overtime pra você conseguir Entregar a carga Ah, acabou Ah, mano Aí tem... Aí se todo mundo morrer lá dentro Ele já era, né? É Eu tava sozinho lá dentro Bora, cuzão Bora do show Caralho, tô 25x2, cuzão Onde é que vem, velho? O frag Pensa tab, caralho Aí embaixo Ah, tá Abate, morte Tô 16x2 Acertou, miserável Ah, já roubo minha kill Ah, tu não era pra mim Brilhar? Decide, meu irmão Ou brilha ou você brilha Morreu Sem vida Nossa De nada Meu irmão, minha vida Não tem que porra Porra, de novo Deixa essa porra aí pra eu me comprar Cadê ali Ah, já Já matou o tanque E o Vitor Deixa eu esforrar essa porra aí Ai, o carinho tá me esperando The guy Tá, Pio Me esperando Tô 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 Ai Tô 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 Ah, é muito bom ter duas telas, Lec. Uma eu posso olhar a gravação e a outra eu tô gravando. Ganhamos. Olha quem ficou ali no meio. Olha quem ficou no meio. O melhor jogador do jogo. Aham. Sim. Vamos ver a joga. Ah! Por que será, né? Só o KS. Só o KS. Caralho. Olha o KS também. Ninguém passa. Ah, lá. Só o KS, Lec. Só o KS. Fertem-se.